Feito, Leatherman Thread, a única pulseira com 29 funções, para pessoas que resolvem. Leatherman, a original voltou. Conheça nossos produtos em crosser.com.br barra Leatherman. Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, muita gente pergunta assim, Takuya, quando você trocou de mão, você fechou o olho, eu vi, você fechou o olho, você fechou o olho, meu olho era fechado. Tá certo pessoal? Bom, o que a gente vai fazer? Uma pequena brincadeira, o metal está 7, 8 metros na verdade, mais ou menos 8 metros, deixa eu ver, opa, opa, está tudo, é o contrário disso, 8 metros, tá bom? Eu vou deixar aqui, eu na verdade, se eu tirar o meu óculos, não enxergo bem, né, principalmente média distância. O que que eu vou fazer? Tomara que não estrague meu celular, é o único celular que eu tenho, faço tudo, faço meus vídeos, é o que atendo minhas ligações e faço filmagem, entendeu? Deixar um pouquinho, tomara que não quebre. Então vou mostrar para vocês que uso mão direita, olho direito, mão esquerda, olho esquerdo, não fechando completamente. Esse óculos, quando pega sol, ele fica escuro, então por isso que não dá para ver. Confesso pessoal, eu não enxergo, só enxergo bem, mais ou menos, um palmo e pouco, mais ou menos. Tirando o óculos, eu não enxergo nada, praticamente é bem embaçado, minha visão não é boa. Mas mostrando para vocês que, eu vou pegar esse óculos mais ou menos arranhado aqui, né, mesmo que a minha visão seja ruim, eu vou pegar esse óculos meio embaçado. E eu vou tentar mostrar para vocês que, eu utilizo mão direita ou direito e fecho levemente. Lembrando que é a câmera que está aí na frente, tá bom? Não é ninguém. Então, saquei o meu armamento, mão direita, olho direito e fecho levemente. Vou disparo, transferi minha mão esquerda, olho esquerdo e começo a efetivar. Sem perder massa de mira. Mão direita, olho esquerdo, olho esquerdo, sem perder massa de mira. É muito simples, tá certo? Deixa eu tirar o meu óculos, ver se eu não acertei no meu celular. Não acertei. Então, é questão de treinamento, tá certo, pessoal? Então, a pessoa que fala, ah, não dá, treina, é difícil. É, tem gente que não consegue realmente fechar os olhos, né? Fechar um dos olhos. Mas, começa a treinar aqui, isso vai, você vai começar a se acostumar, tá certo, pessoal? Então, é isso, né? É, às vezes a gente vai treinar tiro barricado, aí como não dá pra ver o olho, aí a pessoa acha que a gente tá fazendo com o olho totalmente fechado. Bom, vamos lá, eu vou aproximar só um pouquinho mais a câmera, não sei se vai ficar num ângulo pão, né? E eu vou fazer, repetir o mesmo exercício. Tomara que eu não acerte o meu celular. Opa, o vento tá derrubando minha barricada. Mas, é assim mesmo, né? Vamos lá, colocar aqui papelão. Vou tentar botar um peso aqui. Bom, então, mostrando aqui, é, deixa eu ver se não vai pegar no meu celular, deixa eu ver aqui. É, tá um pouquinho longe. Não dá pra pegar no celular, não. Tá ok? Quando treinar o tiro barricado, nunca espete a arma, né? Pra que que tá servindo essa barricada? Pra nada. Se você vier aqui, atirar dessa forma também, né? Não tá servindo pra nada. Você é ator de cinema? Ator de cinema, tem que aparecer. Mel Gibson, Bruce Willis, né? Tudo isso aí, até Jack Chan, se for atirar, na verdade, tem que se aparecer. Se o filme fosse mostrar a realidade, né? Mostrar só um pouquinho, e um pouquinho do cano, o filme não ia ter graça. Como já tinham comentado nos outros vídeos. Então, vamos lá, né? Mão direita, que a maioria da pessoa são dessas. Então, mão direita, olho direito. Você vai escanhar em fio, é, viu metal? Transfere o de mão, mão esquerda, olho esquerdo. Transfere o de mão, mão direita, olho esquerdo. Então, não existe treinamento difícil. Existe treinamento que você não esteja fazendo. Tá certo? Então, sempre eu mostro pras pessoas, novamente, vamos lá, descarregar a arma. Mostrar a arma vazia. Se limpa o percuta, coldria. Tá certo? Então, esse tipo de exercício é importante. Takuya, você não aconselha bater o percussor. Realmente, eu não aconselho. Mas, quando você está no stand de tiro, e tem um instrutor, é, e peça para ele bater, se ele pedir para bater, tem que bater para ter certeza que a arma está totalmente vazia. Porque dentro do stand de tiro, é escuro. E você não consegue observar a câmera de tiro. Se o instrutor não andar com uma lanterna, aí, lógico que mandar, ele pede para percutir. Porque se percutir, vai disparar numa direção segura. Tá certo? Se você aprender a atirar rápido, automaticamente, a alça e a massa enquadram aqui no olho que você sempre treinou. Quando você começa a trocar de mão, às vezes, a massa de mira não está deslocada, 100% alinhada. Eu dou um leve fechado e depois eu abro. Fecho um pouquinho, mas, mesmo, tá com ele, mas três olhos são fechados, né? Pô, pai e mãe japonês fazem o quê, né? Então, eu fecho levemente, mas eu não fecho completamente. Porque ainda tem uma visão periférica. Se alguém aparecer, eu consigo o quê? Observar o local. É um pouquinho difícil, para as pessoas que não estão acostumadas, é sim, mas é melhor treinar esse tipo de exercício, que você vai pegar a habilidade. Então, vamos lá. Efetuamos já alguns pares que a gente vai fazer, tipo um muro de barricada, né? Pode ser primeiro para a esquerda, colocar aqui. Colocar para a esquerda. Então, o treinamento, novamente, eu sempre falo para as pessoas que o tempo de reação de uma pessoa que não treina é muito grande. Até a pessoa que treina inadequadamente, às vezes, o tempo de reação do bandido que está com a arma na mão levantar e atirar ainda é mais rápido. Porque você tem que levantar a camisa em quadra rápida e atirar. Então, se o cidadão infratou, bandido, né? Agora, vagabundo, a gente vai começar a pode falar agora, porque antigamente não podia não. Então, o vagabundo, na verdade, ele não está nem indo para a família de vocês. Se você coçar a barriga, ele vai atirar. Então, não tenta fazer movimento brusco. Percebeu o vagabundo? A primeira coisa, você bota a mão na cabeça, se abriga, checa, checa, dá uma última olhada, estou vendo, já posso sacar o meu armamento, eu vou efetuar três disparos para, propostamente, der falha de alimentação, porque eu sei que tem uma cápsula vazia. Comecei a escanear, escanear e enxerguei o metódico. Deu uma olhada, eu vou só aproximar a câmera aqui. Tá bom? Não sei se vai dar para ver. Propositalmente, eu coloquei uma cápsula vazia. Se você só puxar, vamos ver se resolve. Não vai resolver. Então, nunca demonstre para o vagabundo também, que a tua arma ali, está com um defeito. Proteja ela, e tenta. A primeira coisa, deu essa falha de alimentação, puxar o ferrulho. Não estava aberto. Agora, puxar o ferrulho, deixar a arma aberta. Retira o carregador charutando. Lembra do exercício de charutar? Já praticamente, já caiu, mas eu vou puxar novamente, encaixo, e começo a escanear novamente, e atuar o disparo. Escaneia, escaneia, checo, checo. Esse tipo de exercício, gasta pouca munição. Então, é tão importante trabalhar esse exercício de barricado. Poxa, Takuya, vamos trabalhar mão fraca. Eu posso puxar o papelão, colocar aqui, e trabalhar o exercício mão fraca. Mesma coisa. Tempo de reação sempre, o seu vai ser maior. Perceber um cidadão infrator, mão sobre a cabeça. Se abriga, eu checo 360 graus. Aí eu vou pegar, puxar a minha pistola, transferir para a mão fraca. Vai dar falha de alimentação, porque eu coloquei cápsula vazia. Destravo, começo a escanear, escanear, efetua o meu... Mais outro. Mais outro. Mais outro. Boa, não falhou não. Mas vamos ver se... Bebel é fogo, né? Eu pensei que ia falhar, mas acabou que não falhando. Mas vamos lá tentar fazer uma falha aqui. Ok, calma aí. vídeo ao vivo é assim mesmo. Ao vivo não, né? Botei uma cápsula vazia aqui, não sei se vai dar para ver o sol, está ruim de ir ver. Então coloquei uma cápsula vazia. Pronto, deu uma falha de alimentação. Se eu puxar aqui, talvez até resolva, mas não resolveu. Deu um negócio chamado dupla alimentação. Chegou lá, puxei, deu uma dupla alimentação. Se abriga levemente, olhando para a direção do perigo. Vou travar. Deixa eu botar aqui. Agora não precisa mais lá, tá? Vamos supor que eu esteja efetuando o disparo tampão. Diminua um pouco, diminua um pouco, para não mostrar que sua arma está com defeito. Verificou. Deu um negócio chamado dupla alimentação. Agora talvez dê para ver. Bota a coisa, porque tem um monte de lanterna, não mostra qual a lanterna. Está ok? Pronto. Dupla alimentação. Entendeu? Tão importante. Efetuar o disparo. Percebeu a falha de alimentação, se abriga. Não mostra para o cidadão infratur que sua arma está com defeito. Pegou, transferiu, puxou o ferrolho. Levanto o dedinho aqui, eu travei o ferrolho agora. Retirei o carregador, charutando, ejeto, saiu a cápsula vazia, inseri o carregador, carreguei, alinhei o ferrolho e fez o disparo. Escaneia, escaneia, posição, checo, checo para ver se não tem ninguém. Retiro o carregador, mesmo que com a mão fraca, retiro a munição que está na câmara, detiro, levantando com esse dedo aqui, travando o armamento, mostrando a arma vazia, sobrebancada no coldre. Esse tipo de exercício, sendo você treinando constantemente, vai entrar na sua memória muscular. Então, por isso que é muito, muito importante, se você vai fazendo treinamento, dentro do stand de tiro, né, e você quer participar, ou, ter uma noção de defesa, tenta treinar um pouquinho isso aí. Procure um instrutor, credenciado, uma pessoa competente, e que possa fazer, poxa, é, instrutor, você poderia passar aquele, um exercício assim, barricado, e sanapanhe, mão forte, mão fraca, com certeza, o instrutor, bom, fará, fará isso aí. Tá certo, pessoal? Opa, pessoal, poxa, eu fui editar o vídeo, e realmente, não dava para ver o meu olho, se estava aberto ou não, que o meu olho já é meio fechado, né, então, voltando novamente, né, eu vou tentar fazer, deixa eu ver, ih, rapaz, não estou vendo mais nada aqui, cadê, 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 a plaquinha de, opa, 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 está tudo inverso aqui, metal ali, a, oito metros, mais ou menos, né, bom, eu vou tirar o meu óculos, é, como, eu falo, não enxergo, quase nada, sem meu óculos, minha visão é bem ruim, eu enxergo só um palmo e meia, dois palmos, mais ou menos, não é com nitidez, até letra pequena, não consigo ler, e sem óculos, é impossível de, ler até aquelas letras ali, ó, não consigo ler nada, daquilo ali, nada, né, então vamos lá, eu vou tentar colocar o meu óculos, dessa, desse jeito, bem alto, e colocar meu olho bem próximo, tá certo, senão não dá pra ver, só estou com a munição na câmera de tiro, então voltando lá, mão esquerda, mão direita, olho direito, efetor disparo, efetor disparo, mão esquerda, olho esquerdo, efetor disparo, mão direita, olho direito, faz o disparo, mão esquerda, olho esquerda, faz o disparo, mão direita, olho direito, arma por aberto, já fecha, dessa forma aqui, pra você, treinar, bora, checando, checando, mesmo com a arma fechada, é melhor, deixar a arma fechada, e treinar dessa forma aqui, do que o, melhor antes de saber, que tua arma está descarregada, então, fecha, escaneia, tá certo pessoal, não sei se deu pra verificar agora, meu óculos está ruim, né, então é isso, deixa a minha arma pronta, pra que apareça alguém, né, então, ok, tá ruim, a sua arma está engatilhada, é em bel, né, pessoas que falam isso aí, eu sei que a preocupação é de segurança, mas minha pistola é em bel, então ele trabalha em gatilhada mesmo, é perigoso, a melhor trava do mundo, é o dedo fora do gatilho, tá certo, então é isso aí pessoal, muito, muito obrigado, até mais, tchau.